Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Gente, o vídeo de hoje é... vou mostrar para vocês todos os meus hidratantes, viu? Todos que eu tenho aqui, pretendo fazer em um único vídeo, embora eu ainda tenha muita coisa. Vamos começar! Gente, eu vou começar já com esses daqui, que eu deixei aqui, para não fazer muito volume visual, né? Muita poluição, né? Olha, gente, eu tenho esse aqui, que é o óleo de coco da Avon, cheirinho de coco maravilhoso. E ele tem muito ainda, viu? Também tenho esse aqui, que é o amêndoas com colágeno. Esse aqui tem um cheirinho do Angel. Também está quase cheio, deve estar por aqui, assim. E tem um mais novo aqui da coleção, que é esse aqui, o Balance, Johnson's Balance. Então, esse aqui também, cheirinho bem de conforto. Então, eles já vão ficar fazendo parte do cenário, viu? Esses três aí. Agora, vamos para... Ah, sim, gente, não separei assim por categorias não, viu? Gente, é o seguinte, olha, se você não gosta de vídeo de acumulação, se você é uma pessoa minimalista e tal, esse vídeo não é para você, viu? Esse vídeo vai lhe causar aflição. Isso aqui é só para quem gosta mesmo de muita coisa. Embora, torno a dizer para vocês que não sinto orgulho em mostrar isso aqui mais não, viu? Hoje em dia, eu já sinto uma certa... Sinto vergonha da minha acumulação. Mas, eu vou deixar aqui em casa os outros vídeos que eu fiz, para vocês terem ideia do tanto que eu tinha, certo? Mais de 100, não me atrevo a contar, tá bom? E também não me atrevo a contar agora não, mas eu já dei uma boa diminuída, porque todo mês eu acabo no mínimo quatro hidratantes, viu? Eu pretendo ficar com no máximo dez hidratantes, dez ou quinze. Isso. Olha, gente, começar já com esses da Natura aqui, ó. Eu tenho esse aqui, que é o de algodão. Esse aqui é um serinho bem em conforto. É... Vou colocar bem assim. Ai, gente, eu mostrei aqui. Ah, também tem... Gente, tá tudo misturado, viu? Eu não gosto muito desses vídeos assim. Eu gosto de vídeozinho mais organizado, mas, Vaninha, nesse modelo... Ou faz assim ou não faz. Olha, cereja e avelã, bem docinho também. Também tenho... Ah, gente, eu acho que eu tenho quase todos, né? Dessa turminha assim, ó. Também tenho esse aqui, que é o lima e flor de laranjeira. Tenho macadâmia. Macadâmia, esse aqui, bem sabonetado. Também tenho nessa versão aqui, olha, esse de algodão aqui. Gente, eu... Assim, ó. Quando meus hidratantes acabarem, eu vou comprar só nessa versão. 200, 250, no máximo, viu? Pois é, não quero mais hidratantes grandes, não. Pra quê? Demora a acabar, minha gente. A gente que tem muito. Aí tem isso aqui também, que é o ameixa e flor de baunilha. Esse aqui é novo. Isso aqui vai muito na vibe do Good Girl, né? É... Gente, é o seguinte. Esse aqui é um refio, viu? Dou preferência também ao refio. Aconselho você a comprar as coisinhas, colocar o refio. Porque o planeta agradece. Gente, vindo agora pra Natura. Ó, pra Boticário. Tem esse aqui, limão patchouli. Esse aqui é tão refrescante. É um cheiro de um sabonetado perfeito. Também tem... Gente, eu tô falando Rapidex. Pra ver se esse vídeo não fica muito longo, né? Não tem pra que tá falando de nota e tal. A maioria desses hidratantes aqui, vocês já conhecem, né? Olha, tem carameleito. Esse aqui é descontinuado. Tem também o de leite, de late. Minha vaquinha. Ô, coisa linda que eu amo. Toda docinha que se preza. Toda formiguinha que se preza. Tem esse bichinho aqui. Minha gente, a imagem tá boa pra vocês? Comentem aí, viu? Porque eu tô gravando assim, ó. Segurando o celular. Baunilha real. Sou louca pra comprar o ameixa negra. Dê isso aí. Mas, não comprei não, ainda não. Tem também esse aqui, ó. Da Forever. Esse aqui, Ciclo. Aliás, da Ciclo. Forever. Esse aqui é o cheirinho do Fantasy. Também tenho esse aqui, olha. Glamour. Love Me. Olha, eu me desfixi do perfuminho, mas deixei ele. Cheirinho tão bom. Tão bom é tão bom. Esse é bom, viu? Flor de Lótus com Blueberry. Da Paixão. Da Paixão tem uns três, né? Gente, eu vim falar que esses bichinhos vão sair de linha. Esse daqui. Os outros amarelinho e o... O amarelinho e o... Ah, eu fiz um vídeo aí falando. Vai sair de linha também. Mas, esse aqui eu não vejo mais, não. Baunilha com cereja. E... Tenho também... Esse aqui, ó. Eu sei que esse aqui mudou a embalagem. Não. Mudou a embalagem ou ele... É o mesmo cheiro, viu? Ele tá nesse formato aqui, ó. Ele tá nesse formato aqui. Mas, é o mesmo cheirinho. Framboisa negra com hibisco. Bem docinho. Super combina com perfuminhos doces. Gente, também tenho esse aqui, ó. Paixão tentadora. O Paixão irresistível. Minha gente, eu ainda tenho mais hidratantes do que eu pretendo, viu? Eu não sei, não. Senão, eu não sei quantos eu tenho, não. Aí, tenho esse. Que é o creme hidratante. Esse aqui, ó. Será vez sem perfume. Eu tenho outro hidratante por aí, sem perfume. Tenho. Eu não sei se é o da Natura. Ó. Tâmara e Candela também. Eu adoro esse hidratante. Ele tá assim, ó. Gente, eu adorava essa embalagem aqui. Ela é tão boa. Tão prática. Não quebra. Eu não vou dar fim a essa embalagem nunca no Brasil. Nunca, nunca, nunca. Eu quero ela pra sempre na minha coleção. SOS Reposição Monange. Vou levantando assim pra vocês verem. Pra vocês verem melhor, né? Aí, tem esse aqui também, o Monange. Que é esse aqui pra pele extra seca. Extrato de oliva. Esse aqui que eu já deixo assim. Porque ele é bem consistente. Esse aqui, gente. Eu gosto de usar pra estria, celulite. Essas coisas, olha. Dá super certo, viu? Esse aí é muito melhor do que sexos hidratantes, cara. Eita, minha gente. Derrubei um negócio aqui. Tem esse aqui também, o Inspiradora. Esse aqui mudou de embalagem só. Eu achei que ele tinha saído de linha. Mas não saiu, não. Só mudou a embalagem. Gente, também tenho esse. Coco e óleo de Manoy. Tenho também esse aqui, ó. Que é o de frutas vermelhas. Tem uma pessoa batendo aqui, minha gente. Calma aí. Continuando já nesse formato assim. Pra ficar melhor, né? Pra vocês verem. Eu já levantei aqui. Gente, é o seguinte. Também temos esse aqui, ó. Que é o de açaí. Da nova versão. Tão boa. No espalho. No... Em saboa. Tenho também esse aqui, ó. De escala. Isso aqui, escala de erva doce. De escala não. Escala de erva doce. Olha, gente. Eu me acho uma vitoriosa. Sabe por quê? Porque eu tinha... Ah, gente. Também tem esse aqui. O Amor e Figo. Bem docinho. Um dos mais doces. Esse e um... Tem um também aí que eu esqueci o nome, viu? Ai, não sei o que. Em love. Em pense, em love. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Eu desculpe aí, viu? Gente, é o seguinte. Eu tinha todos esses daqui. Você sabe o que é ter? E 17. 17 dessa versão de meio quilo. Minha gente. É coisa demais. Dá quase quanto? Dá mais de 7 quilos, né? 7 quilos de hidratante. Então, eu me acho uma vitoriosa. Olha só, gente. Só tenho esses dois nessa versão. Aí, tenho esse aqui que é novo. Que já veio de 400 gramas, né? Pois é. Então, eu me acho... Eu tô muito orgulhosa de mim, minha gente. Tô. Pra quem... Olha. Eu acho que é pouco. Bom, não é o tanto que eu queria, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Olha, gente. Também tenho esse aqui. Esse aqui é descontinuado. Manói Argan. Bem sabonitado. Bem cheiro de rico. Vou levantar assim. Agora, vamos para os de potes. Mas, ainda tem uns aqui, viu? Depois, eu continuo com eles. Olha, de potes, eu tenho... Malili. Também tem o... Também tem o... Lili tradicional, mas eu não achei. Não achei. Eu sei que o meu tá acabando. Tem pouco. Aí, tem esse aqui, ó. O de leite de potinho. Bem, bem... Consistente ele, viu? Isso aqui. Olha. Tem bastante ainda. Isso aqui é bem concentrado. Cheirinho de caputinho. Tenho esse. Esse aqui é o... É o Anni. Tem esse, que é o Egeo Dolce. Bem docinho. Para as formiguinhas. Também tem esse aqui. Que é o Velvet Premium. Esse aqui, minha gente, brota, viu? Esse aqui, eu queria acabar com ele, ó. Mas, ele ainda tem bastante. O cheirinho tá calcadinho, né? Ele me lembra o cheirinho do Prada Candy. Também tem esse aqui, que é o Peonia e Apricol. Tá cheio também, ó. Esse aqui. Tem o Elize Nui. Esse aqui, eu não quero que acabe, não, viu? Esse aqui, eu... Eu olhei o bem economizado nele. Por incrível que pareça. Só com desse tanto, ele fica economizando. Tem esse aqui, beijinho. Um floralzinho. Confundi, um adocicadinho. Levemente adocicado. Também tem esse aqui. O Eudora, tradicional. Esse aqui é o do... La Victoria, né? Aí, temos esse Vazenol de mão. Tá cheio ainda, minha gente. E... Pera aí, viu? Deixa eu botar logo aqui, tá perto de mim. Também tenho esse aqui, ó. Charme Cetim. Esse aqui, eu dei o... Eu vendi, né? Já peguei o perfume. Aí, fiquei só com ele. Tem esse aqui também, ó. O Instance Carité. Esse aqui é bem... É um cheirinho bem cremosinho mesmo. Acastanhado. Também tem esse aqui, hidrata e uressa. Que é... Dermatologista que passou caro, viu, minha gente? Carinho. Mas, primeiro, ele faz o efeito, né? Que é hidratar bem a pele. Tem esse Dove aqui, Delicious Curl. Esse aqui de baunilha. Gente, esse aqui... Sabe aquele Dove de baunilha? Aquele sabonete? Eu ia trazer pra mostrar pra vocês. É o mesmo cheirinho, viu? Cheirinho de coco bem intimista. Tem esse aqui, o Delete, olha. Que esse aqui ainda é o Refill do Delete. Será que eu gosto, gente? Será, quando acabar, é... Lá eu vou colocar. SOS Firmador Manje. Esse aqui foi um brinde, né? Gente, sem cafeína. Aí, eu tenho dois, viu? Dele. Eu mandei meu marido ir. O bichinho não foi, né? Ele foi na força do ódio. Mas, ele foi. Agora, não cadastro mais, não, gente. Porque é uma reclamação pra ir buscar o brinde. Eu não sei se é vergonha. Não sei se... Eu não sei, não, gente. Eu sei que ele... Você não precisa. Preciso sim. Que eu quero saber das novidades. Aí, eu boto ele pra ir buscar. Aí, eu tenho dois, né? Um tá usando e um tá fechadinho. Gente. Hum, minha gente. Quanto mais eu corro, mais o vídeo vai ficar longo. Pure Excess. Esse pequenininho aqui eu vou acabar logo, viu? Tem esse aqui, ó. Que é o... Serve, né? Amêndoas e canela. Esse aqui é perfeito. Isso aqui é mais pra o frio, viu? Você usar só no frio. Tem pro frio. Tem esse também, que eu uso mais nos braços pra economizar o bichinho, que eu não tenho da versão grande. E tenho mais esses quatro aqui. Se passiono, pequenininho, de 100... Olha, tão bom de 100 gramas. É... Tem também um quinoa. E tem o Acalma. E tem esse Persegura, que também foi brinde. 50 gramas. Gente, é o seguinte. Eu gosto dessas versões, assim, pequenas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu não tenho muito, aí eu fico economizando. Boto só nos braços. Aí, digo que quero um negócio pequeno. Aí, eu quero uma envolumetria menor e tal. Mas, se não, tem disso. Tem pequeno, aí quero que dure bastante. Aí, compra grande, extravasa do grande. Até mesmo no hidratante de banho, eu coloco, viu? Pra usar os bichinhos. Gente, tá já acabando aqui. Olha. Olha só a acumulação. Chique Retro. É... Coffurgeon. Esse aqui é tão maravilhoso. Esse aqui, eu não quero que acabe logo, não. E tem também esse aqui, o Ameixa. Tá? Esse aqui é bem antiguinho. Pronto, gente. Olha, vou afastar assim um pouquinho. Aí, de mão, terminando já. Olha. Tem esse aqui, o Ecos Moça. Tem esse também, o Ecos Castanha. E tem esse aqui, que é o da Alquimia de jasmin. Cheirinho de jasmin puro. Pronto, gente. Agora, eu vou dar um tour. Fazer um tour. Olha, são todos os meus hidratantes. Olha que coisa boa. Tô já acabando, minha gente. Tô reduzindo isso aqui. Eu tô feliz, viu? Gente, eu tinha muito. Eu tinha muito, viu? Agora, graças a Deus, que eu tô reduzindo. Estou conseguindo aí o meu projeto. Parei de comprar hidratantes e perfumes. Hidratantes, ainda tenho comprado, né? Alguns. Confesso que, pra vocês, que eu queria comprar mais novidades e tal. Mas, tô me segurando, viu? Tô firme e forte. E aí, minha gente? Vocês acham que eu não mereço um aplauso? Mereço? Mereço um like? Mereço? Mereço uma inscrição? Mereço só pelo esforço. A gente que é viciada em comprinhas e acumulação e tal. A gente, isso é uma vitória, viu? Comente aí, se você tem comprado. Como é que tá a sua redução de hidratantes, viu? Vou adorar saber. E se você acha que eu tô bem. Reduzi bastante. Comente, viu? Vou adorar saber. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye.